Na verdade, o pastejo rotacionado, para quem está escutando, o que é? Nada mais é do que você pegar aquele pasto e dividir ele, correto? É isso? Exatamente, Roberto. Eu falo sempre o seguinte, dividir pasto, pasto rotacionado, é que nem você pegar um prato executivo, pegar um alacarte, um prato feito, que vai a quantidade que você precisa comer naquele dia. Então, nós vamos oferecer para a vaca, para a búfala, para a ovelha, para a cabra, aquilo que ela precisa no dia. Quanto mais oferta de forragem dá tempo de o animal selecionar, maior o desperdício de pasto. E, consequentemente, o animal vai ter perdas por acamamento, perda por degradação. Aí, quando o pasto está rapado, começa a ter compactação de solo, pelo casco do animal, também pelas gotículas da chuva. Então, são erros de manejo. Então, quando você respeita, o animal vai ficando um dia em cada pasto, ou dois dias em cada pasto. Consequentemente, dá tempo de crescer raiz e crescer folha, e você aumentar a produtividade. Simplesmente rotacionar, você passa de uma, vai para duas ou a por hectare. E eu até falo uma maneira prática, para mostrar a importância de por que o pasto rotacionado. Às vezes, o produtor não para para pensar. Eu falo assim, se nós tivermos 30 piquetes, 30 pastos, que seria a maneira ideal, que seria um piquete por dia, nós usaríamos o pasto quantas vezes no mês? Uma vez. Uma vez no mês. Quantas vezes no ano? Doze. Doze vezes. Doze vezes no ano. Se nós pegarmos 365 dias menos 12, o pasto vai descansar 353 dias. Dá tempo de crescer raiz e crescer folha. Por isso que não é grado e por isso que aumenta a produtividade. É muito fácil entender. Agora, quando você tem lá o gado, solta o gado, fica dois meses no mesmo pasto, ou às vezes até três, quatro. Por isso que degrada e por isso que diminui a produtividade.